Olá, gurizada medonha! Vocês já sabem a diquinha, né? Inscrevam-se aqui no canal e deixem esse sininho medonho ativado que é com aqueles risquinhos ali do lado. Mas o YouTube está de brincation with me, with you, with us. Então, não basta isso para receber as notificações. É preciso deixar um like maroto e um comentário aqui no vídeo. Se tu não tens nada para comentar a respeito do vídeo, deixa uma coisa bem aleatória mesmo, aquele comentário engordai-te que o YouTube vai entender que tu curte esse canal e quer as notificações. Ah, e já dá um like no teu próprio comentário porque a gente é desses, não é mesmo? Olá, gurias e gurias, tudo ok? Eu espero que sim. Hoje, dia 2 de dezembro, foi a primeira vez que eu pintei o cabelo depois que eu colori parte dele de azul. Eu pintei o cabelo no dia 30 de novembro, tá? Então, dia 30, dia 1º, dia 2º. Então, eu lavei o cabelo e para lavar o cabelo eu separei essa parte loira, né? Prendi essa parte e prendi essa parte aqui também. E fui para o chuveiro. Lavei primeiro essa aqui e prendi. Daí depois, lavei essa parte e prendi. Saí do banho e fiz uma hidratação que é aquela minha hidratação de sempre. Também mantive as duas partes separadas. Mas na hora de enxaguar, daí eu juntei tudo mesmo, que eu já estava de saco cheio de ficar essa parte, essa parte, essa parte, essa parte. E não manchou, tá? Quando eu estava enxaguando lá, tocar o loiro no azul, não manchou. Mas quando eu estava usando o shampoo, minha, nossa, gente, como saiu pigmento azul. A espuma do shampoo ficava completamente azul. Eu acho que se eu tivesse encostado a parte loira nessa parte azul, teria manchado. Para ver eu fazendo a hidratação, segue assistindo o vídeo. Bem, gente, é a primeira vez que eu lavo o cabelo, depois que eu pintei de duas cores. Eu lavei separadas e agora eu vou fazer uma hidratação, aquela de sempre. Agora eu vou fazer uma misturinha. Eu gostaria de perguntar para vocês que já pintaram o cabelo de cor fantasia ou que pintam o cabelo de azul, que usaram, que usam esse tonalizante da sala online. Quanto tempo leva essa espuma azulada? Quanto tempo fica assim, desprendendo o pigmento? É para sempre? Será que se eu começar a lavar a cabeça normal, vai manchar a parte loira? Porque assim, está batendo a preguiça, gente. Eu lavei dessa vez, mas, ah, vocês já sabem, eu sou jaininho, eu gosto de evitar a fadiga. Então, está batendo uma preguicinha de fazer isso toda vez que eu for lavar a cabeça. Gente, é incrível o resultado imediato que eu sinto no meu cabelo só aplicando o glicopan. Na hora que eu apliquei o glicopan aqui na parte azulada, já senti o cabelo ficando mais resistente e até mais macio. Então, super vale a pena o glicopan, até para cabelos coloridos com cor fantasia. Deu um resultado ótimo. Eu não estou sentindo cheio do glicopan. Talvez eu já tenha me acostumado. Inicialmente, eu não ia usar a máscara roxa, mas eu percebi que vai que o glicopan dá uma manchada aqui no loiro, né? Então, eu resolvi acrescentar um pouquinho da máscara roxa e o resultado foi esse. Eu estou adorando. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Estou assistindo este vídeo até aqui. Comente. Festão, que é aquele enfeite que a gente põe na árvore de Natal. E eu aceito sugestões de palavrinhas mágicas com temas natalinos. Deixe aqui nos comentários. Muito obrigada por ter assistido este vídeo até aqui. Fiquem todos com Deus e que esta época de Natalina seja mágica para vocês. E que as comemorações do nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo aqueçam o coração de vocês e lhes tragam muitas bênçãos. Fiquem todos com Deus, beijinhos e até o nosso próximo vídeo.